Rodrigo Alves, pra você ligado no jornal Porto Mídia, em Porto Nacional, em Tutucandis, Brasil e Mundo. Com o tema sustentabilidade no campo, o grande parceiro dessa sétima edição da Agro Sudeste aqui em Almas é o Sebrae. O jornalismo do portal RR10 conversou com o superintendente Rerson Castro. O setor gastronômico, a praça gastronômica, com tanto a sua visibilidade, publicidade, quanto a capacitação daqueles que vão oferecer os alimentos, aquelas pessoas que estão hoje trabalhando na Agro Sudeste também terão o seu alimento graças a uma parceria com o Sebrae. A gente não podia ter um posicionamento diferente, sabe Rogério? Posicionamento de quem entende a importância da Agro Sudeste para todo o setor econômico, para o microempresário, para as microempresas, para os pequenos empresários e também para as pequenas empresas rurais. Ao meu lado, o presidente da Agro Sudeste, o João Filho, o balanço tem parte dessa abertura com a presença do governador, vice-governador, prefeito, deputados. O balanço é muito positivo, porque nós tivemos a presença do nosso governador, do vice, dos deputados federais, dos secretários, dos prefeitos. Então assim, o balanço é muito positivo e nós estamos muito empolgados e vai ser uma grande feira, se Deus quiser. A meu lado, Cleito Aguiar, representando aqui na Agro Sudeste em Almas, o senador da República, Eduardo Gomes, que representa a região sudeste, todo o Tucantins. Cleito, maior feira da região sudeste, uma região com inúmeras emendas do senador Eduardo Gomes e o senhor aqui presente nessa abertura oficial. Bom, o senador Eduardo Gomes já estava agendado para estar presente aqui, mas graças aos compromissos que o prenderam à Brasília, ele me pediu que o representasse aqui, prestando inclusive contas de tudo que ele tem feito, não só pela região sudeste, mas para todo o estado do Tucantins. E eu trago daqui a pouco, vou anunciar boas novas para o município de Almas, mais benefícios advindos do trabalho parlamentar do senador Eduardo Gomes, que tem se destacado como um campeão de emendas, lutando pela melhoria de vida da população do estado do Tucantins.